Estamos ouvindo esse papo desde ontem. O que eu fiz ontem? Eu disse, Evandro, vai lá no Parque Belém, fala com o doutor Pereira lá, que é o mantenedor lá, que é o presidente da mantenedora, para saber se esse hospital tem condição. Eu vou perguntar para ti agora e eu quero que você seja objetivo. Você entrou dentro do hospital, nós vamos passar a sua matéria agora. Quero saber no teu olhar de cidadão leigo. Nós não somos técnicos. Você viu goteira, você viu mofo, você viu alguma coisa que impedisse de colocar pacientes para dentro daquele hospital? Eu vou ser muito rápido. A olho nu. Sim, eu já fiz inúmeras matérias em hospitais, você sabe disso, em Porto Alegre. O Hospital Parque Belém, gente, tem toda a infraestrutura. Obviamente que tem ajustes, como limpeza. Olha só, peraí, você falou uma coisa importante. Você já fez muitas matérias dentro de hospitais. Você conhece o Hospital de Clínio como ninguém, você conhece o Conceição como ninguém. Comparando esses dois hospitais, tem alguma coisa que diminua a infraestrutura do Parque Belém? Desculpa, mas eu vou ter que ser justo, não existe. Existem pequenos retoques, como ele está fechado há um bom tempo, como uma limpeza, uma higienização. Mas é uma infraestrutura, gente. Eu não conhecia o Parque Belém, estou sendo justo com você e com você indicado. Eu não conhecia esse hospital, mas a infraestrutura é incrível. E a reportagem completa de todos os cantinhos, eu carregando as macas, eu mostrando todos os equipamentos. Está pronto? Ah, já está pronto? Está pronto, Laís? Nós temos uma outra, de ontem, né? É o de ontem. Essa matéria completa, minuciosa, nós vamos levar detalhes. Eu mostrando todos aqueles equipamentos que você conhece, que chama-se de o raio-x. O raio-x. Não, o tomógrafo. O tomógrafo. E lá eu encontrei seis respiradores funcionando. Vamos ver o que você, ontem, no nosso ao vivo, para a gente mostrar para o telespectador. Já que nós estamos nessa questão de poder entrar na bandeira preta, eu estou assustado. E com alternativas aí abertas, pelo amor de Deus. E meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí é de cair todos os butiá, jogar butiá, tudo para fora. Nem me fala. Vamos ver, Laís, o que a gente tem aí? Hospital Parque Belém. E olha só quem está aqui comigo. O presidente, o médico, né? Respeitado. Doutor Pereira. Tem uma história de vida aqui dentro. E hoje, eu vim conhecer esse local. Inclusive, a nossa equipe, o Forcolém, está nesse local em torno de duas horas já. E a estrutura, a infraestrutura, está perfeita. E ele vai conversar conosco, porque nós estamos num momento de pandemia, né? Faltando leitos, faltando respiradores. E aqui tem respiradores. E não está sendo usado, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo a Bante, no sentido de todos nós precisamos fazer alguma coisa pela pandemia. Mesmo que seja pouco, mas que seja eficaz. Esse hospital existe, como foi dito, há mais de 80 anos. Ele tem uma infraestrutura ótima, precisa de algumas adequações. E foi colocado inteiramente à disposição da Prefeitura de Porto Alegre para o combate do Covid-19 ou das doenças de inverno. Foi colocado oficialmente em abril. Em abril de 2020. E até agora, não tivemos uma resposta o porquê que ele não é utilizado. Nós sabemos que esse hospital, como foi dito, tem uma história de prestação de serviço à comunidade gaúcha, não só a Porto Alegrense, durante a tuberculose. Até que em 1975, ele se transformou num hospital geral, com alta tecnologia. E, quero dizer aqui para vocês, da Bante, esse hospital está inteiramente à disposição da comunidade para ajudar nas doenças de inverno ou também para o Covid. Perfeito. O Forcoleiro é o seguinte. Nós estamos aqui para realizar essa reportagem que vai ao ar no Brasil Urgente. Porém, nós temos um problema seríssimo de sinal. Nós estamos aqui parado num local na frente, porque o sinal ali dentro do Hospital Parque Belém, dessa estrutura toda, é muito difícil. Inclusive, os celulares nesse local é complicado, né? Nós conseguirmos, então, um ponto para fazer essa transmissão e circularmos no local. Mas eu tenho certeza, inclusive, o doutor Pereira está apresentando o Parque Belém. Inclusive, nós temos respiradores aqui, né, doutor? Sim, temos respiradores. E é preciso que se diga que o senhor prefeito, através de um decreto, retirou 10 respiradores e 20 camas hospitalares e levou para lugar que eu não sei. Ele tem essa autoridade. Nem eu, eu também não sei, porque a gente precisa saber disso, o Forcoleiro. Foi retirado 10 respiradores e 20 camas. O Forcoleiro, nosso apresentador, que o senhor conhece, pediu para a gente dar uma circulada. Nós vamos tentar. Vamos fazer isso? E é preciso que se diga também que nós pegamos os respiradores que estavam no depósito e que não foram retirados, né? E alguns outros equipamentos e colocamos em lugares estratégicos para que o senhor prefeito possa, ou alguma instituição que queira fazer a gestão, possa utilizar em benefício da comunidade. Vamos ver, como tu dissesse, vamos ver a infraestrutura, porque é verdade, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Vamos assistir. É verdade, o Forcoleiro, vocês estão observando com exclusividade a entrada, então, no Hospital Parque Belém. Vocês estão observando aqui a recepção. Nós temos uma foto antiga ali de setembro de 2013. Uma foto linda, uma foto histórica, inclusive. E aqui, ó, nós vamos tentar chegar aqui próximo dos leitos. Seu Pereira, vem aqui, por favor. Nós estamos aqui, vocês estão observando o posto 1C. Olha só o corredor, gente. Com toda a infraestrutura, e ele está fechado. Eu vou tentar mostrar os quartos com os respiradores. O doutor Pereira, que é o presidente aqui do hospital, está gentilmente fazendo essa apresentação. O hospital está fechado, todo mundo sabe disso. E nós estamos aqui. Olha aqui. Olha. É uma satisfação apresentar essa estrutura, um momento com a estrutura introvisada, uma estrutura que pode ser adequada, pode ser adequada, para o tratamento das doenças de inverno ou o próprio COVID. Aqui nós temos um respirador ou ventilador, equipamento fundamental, divulgado muito pela mídia no mundo inteiro, da necessidade de ventiladores ou respiradores. Aqui um, aqui outro, um mais moderno. Aqui um equipamento manual, que é um ambu, que pode servir para imediatamente atender a necessidade. E também multiparâmetros. E o mais importante, o mais importante, uma rede estruturada de oxigênio vácuo e ar comprimido. Evidentemente que na ponta da rede tem que se colocar o fornecimento do oxigênio. Mas a rede está plenamente instalada, não está improvisada. Ela está em condições de uso. Você acabou de ver a estrutura do hospital, é maravilhosa, ela não é boa. Ela é maravilhosa, me desculpe. Qualquer pessoa que olha para isso vê que a estrutura é boa. Eu só quero saber, prefeito, o senhor está querendo fazer um lockdown na cidade de Porto Alegre. Câmara de Vereadores, vamos lá, levanta daí, pega a comissão de saúde. Vamos nos reunir nesses hospitais que estão aí, podendo serem aproveitados. Porque esse senhor aí, ele não está cobrando, ele não está querendo o dinheiro para ele, não está querendo o dinheiro para a mantenedora. Ele pegou um papel em março. Ele chegou com o papel, Evandro, assinando. Eu tenho o papel aqui. Você tem o papel? Tenho, eu trouxe. Meu. E a prefeitura disse que ele tinha uma dívida absurda. Ele pagou. Não, mas não tem nada a ver com a dívida. Ele pagou a dívida, tem o recibo. Ele pagou? Eu tenho aqui, eu vou mostrar no 2, eu vou passar para você. Não, mas independente da dívida, ele estava colocando à disposição uma estrutura, ele não queria verba. Não, eu sei, mas eu tenho os documentos. O prefeito podia encampar o hospital com quem ele quisesse. Claro. Com a Secretaria de Saúde, botando lá. E outra, iria dar oportunidades de vagas de emprego para profissionais que saíram aí, muitos profissionais que foram dispensados. Eu sei. Claro que o TI precisa de, por exemplo, técnicos em enfermagem com uma experiência grande. Mas pega os veteranos e mescla, porque eu falei com o presidente do Corém, que é o Conselho de Enfermagem no Rio Grande do Sul, 1.400 estão esperando uma oportunidade. Nesses 1.400, a grande maioria são novos técnicos que se formaram em técnico de enfermagem. Mas mescla aí esses técnicos de enfermagem com veteranos, com enfermeiros graduados e experientes. Claro. Para fazer a chefia disso. E bota eles mais para cuidar do ambulatorial do que dentro de uma UTI que precisa de profissionais com mais experiência. Ok? Isso não é nós que temos que pensar nisso. Isso, o senhor está desde março com esse vai e vem, vai e volta. E o que vocês fizeram desde março, governador e prefeito? É verdade. E se abre e fecha, quebrou tudo, né? Exatamente. Então, assim, olha, o senhor ganhou, ao total, o senhor ganhou 100 milhões. O senhor tem 100 milhões na conta. Contando com 60 milhões que o governo federal mandou, mais outro do estado que mandou para o senhor e mais 10 milhões da Câmara de Vereadores. Onde estão esses 100 milhões? Mas o nosso prefeito tem até hoje para se manifestar sobre o Ministério Público, né? Só que é o seguinte, tem mais uma. Eu quero saber quanto o município de Porto Alegre está pagando em UTI que ele alugou. Eu quero saber quanto estão custando essas UTIs aí para o erário. Quanto é? É. Então, nós vamos trazer uma reportagem completa no Brasil Urgente 2ª edição sobre isso, porque nós estamos atrás da verdade. Eu não quero mais nada que é a verdade. E eu vou lhe entregar os documentos, tá? A Laís tem a prova dos documentos. Eu quero esses documentos. Se o cara pagou a dívida... Vamos escanear, vai mostrar para o público. Está aqui, eu trouxe. Está bom. Então, nós vamos... Porque daí é o seguinte, né? É uma informação e a informação está sendo dita de uma forma diferente. Pois é. Ou ela não está correta ou ela está mentirosa. Então, eu quero buscar a verdade disso aí tudo. Só isso que eu quero. Vamos com polícia na rua, então?